Os olhos do mundo se voltam para a Usain Bolt e seus compatriotas jamaicanos. Um velocista francês pode roubar a cena no Estádio Olímpico. Conheça o primeiro atleta branco a correr os 100 metros abaixo dos 10 segundos. A reportagem é do correspondente do Sport TV em Londres, Marcelo Barreto. Dá pra dizer sem medo de errar. Christophe Lemaitre é um cara legal. Com a mesma naturalidade com que descreve a vida simples de um jovem de 21 anos, esse francês nascido em Annecy, no sudeste do país, fala dos desafios que tem pela frente. Olimpícico, o problema de racismo vem à vida, porque você é o mais rápido jovem de vida e o mais rápido jovem de vida. E isso é importante para você? Você acha de isso em qualquer lugar ou é irrelevante para você? Para mim, não é importante ser o primeiro jovem de vida para correr os 100 segundos. Para mim, o mais importante é continuar a correr mais rápido e a ganhar o medalha ou o título. Para mim, é isso o mais importante. Christophe Lemaitre desafiou vários conceitos do atletismo moderno ao correr os 100 metros rasos em 9 segundos e 92 centésimos. Muito além da cor, está o tipo físico. Magro e longilíneo, Lemaitre é bem diferente dos atletas supermusculosos que dominaram a modalidade por anos. A explicação para Lemaitre não está no corpo, mas na mente. Natural como a velocidade de Lemaitre, que ele descobriu tarde, correndo atrás da bola, seja redonda ou oval. Eu comecei o atletismo quando eu era 15 anos. 15 anos? Sim. É meio tarde, não é? Sim, é tarde, mas finalmente eu estou feliz de encontrar o atletismo. Quando descobriu o atletismo, tudo na vida de Lemaitre foi velocidade. Em 2008, ele já era campeão mundial júnior dos 200 metros. Em 2010, ganhou ouro nos 100 e 200 metros e no revezamento 4 por 100 no campeonato europeu. O rapaz tímido, que ainda nem tinha começado a estudar inglês, precisou encarar a fama. No Mundial de Daegu, a principal competição do atletismo em 2011, Christophe Lemaitre, já estava longe de ser um nome desconhecido. Claro que os olhos do mundo estavam voltados para Usain Bolt. Nos 100 metros rasos, provem que o jamaicano queimou a largada, Lemaitre chegou em quarto. Com o homem mais rápido do mundo na pista, o francês foi bronze nos 200 metros e prata no revezamento 4 por 100. Para mim, ganha o medalha ou o título é o mais importante, porque é o melhor do mundo, mas eu imagino que eu não posso vencer Bolt, mas eu acabo de 4 ou apenas 3, porque Bolt é apenas um homem. No fim da entrevista, Lemaitre finalmente foi reconhecido. Deu um autógrafo só e voltou para o quase anonimato de que ainda consegue desfrutar na França. Ainda.